Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vou te aviseir, cuidar comigo que eu sou E você duvidou Vou brincar com quem eu conheço, porque eu sou mestre Na arte do amor Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor Vou te deixar o que há de mais chão Chegou você, fazer você perder sua alça Eu te avisei, também, conheço o coração Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Vocês sabem zambar? Então samba aí, tomando bem, vai! Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama Oh, lá em casa, e é desse jeito que a gente se ama